Música Sou um pouco atrasado Mas espero que ainda tenha tempo De dizer o que é errado As suas rexas estão justificáveis O que eu falo aqui eu fiz nessa semana Coisas que parecerem a morte Assim vai dentro de uma criança Por onde eu dei Nem como você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo O que eu quero é escolher Amor eu sinto a sua falta Minha falta é a morte da esperança Foi no dia que roubaram o seu carro Quem sou uma lembrança Minha vida é a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade E o amor De quem se ama Por onde eu dei Amor você me procurava E o que eu te dei O que eu vou com quase nada E o que eu deixei Algumas roupas periguradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me toca Amor eu sinto a sua falta Minha falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou a morte Minha vida é a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade O amor De quem se ama Por onde eu dei Nem como você me procurava Mas eu te dei Eu não vou com quase nada Será que o que eu deixei Algumas roupas periguradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah 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 Amor Amor eu sinto a sua falta Minha falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Fechou uma letrança Não é mesmo coisa muito ágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor em que se ama Por onde andei Você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Com umas roupas fechuradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, ah, ah 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 Ah, ah